Olá povo do bem, como é que vocês estão? Bem-vindos de volta. Já faz um mês aí que eu não atualizo o canal, que eu dei uma sumida do Instagram, mas nesse vídeo eu vou deixar tudo muito explicado pra vocês o que é que vai acontecer com o futuro dessas mídias sociais. Desde que eu voltei, eu não tenho mais atualizado o YouTube, mas o meu Instagram tava sendo atualizado com as coisas que estavam acontecendo e conforme elas iam acontecendo, sem nenhum plano pré-definido do que iria acontecer pro meu futuro, ou que irá acontecer ao meu futuro. Mas de um tempo pra cá, algumas semanas eu diria, eu parei de atualizar o meu Instagram totalmente. E por quê? Na verdade eu me dei o luxo de ficar alguns dias sem o meu Instagram e sem o meu Facebook. Só que quando eu baixei os aplicativos novamente no meu celular pra poder estar logando, eu consegui logar no meu Facebook e o meu Instagram começou a pedir dupla autentificação por eu estar num país novo, numa localização nova. Então eles mandaram pra mim um link no meu e-mail e eu consegui atentificar o link, mas eles estão mandando um código no meu antigo número dos Estados Unidos. E eu não consigo achar aquele chip, eu juro. Eu já revirei o meu quarto e já virei todas as caixas, porque eu vim com esse chip pra cá. Ele tava no meu celular e eu tinha certeza que eu tinha guardado. E na real eu acabei que não sei onde é que ele foi parar. Ele é tão pequenininho que eu até desisti de procurar. Então esse é um motivo de eu não ter atualizado mais o meu Instagram. Infelizmente eu realmente perdi aquela conta. Eu tô tentando hackear e não tá dando certo. Eu entrei em contato com o suporte do Instagram e eles disseram que... Eles até me deram uma assessoria até um tempo, mas depois, como eu disse que tava sem o telefone e tudo mais, que eu queria que eles fizessem a troca do meu número brasileiro, eles disseram que não poderiam ir mais longe do que isso, porque a gente tinha certeza que eles estavam ajudando a pessoa certa e não sei o que, e me enrolaram. Mas antes de eu ter vindo pra cá, eu já tinha ideia fixa de que eu iria acabar com o canal e de que eu iria fazer uma nova conta do Instagram. Porque chega um momento na nossa vida que a gente precisa entender que os ciclos são novos e que os antigos precisam ser fechados. E essa parte do intercâmbio pra mim foi muito importante. E ter sido concebida como uma influenciadora, com tantas mensagens bonitas que vocês me mandaram, eu sinto que eu preciso voltar aqui pra dar uma satisfação na minha vida. Mas assim, uma satisfação que vai acontecer agora. Eu não quero continuar dando atualizações pra vocês, sobre a minha vida pessoal. Eu não quero mais realmente continuar com isso. Espero que vocês compreendam a minha decisão. E que vocês entendam que o canal só cresceu pra ajudar as meninas e os meninos que queriam ser ao pé, que queriam uma opção de intercâmbio barato, e que gostavam de acompanhar a minha vida lá, gostavam de ver a pessoa que eu sou, e sempre recebi elogios muito bonitos, sou muito grata a tudo isso. Mas esse ciclo acabou. E eu entendo que esse ciclo acabou. E é por isso que eu tô finalizando todas as pontas que isso me deixou. Claro que eu não ia simplesmente vir aqui fazer um vídeo de despedida e dizer, olha, acabou tudo isso. Eu vou dar aqui pra vocês a chance de pedir os últimos vídeos que vocês querem que eu grave pro canal depois da minha volta, assuntos dos quais vocês querem. Eu vou dar uma selecionada nos comentários e ver quais são os temas mais relevantes e mais pedidos pra que eu volte aqui e faça um, mais dois ou três vídeos sobre esses temas que vocês pediram pra então finalizar o canal. O canal, ele vai continuar ativo, ele vai continuar sendo uma conta, ele só vai parar de ser atualizado. E o mesmo vai acontecer com o Instagram. Ele vai continuar ativo, eu não vou deletar aquela conta, eu não vou reportar, não vou fazer nada. Ele vai continuar lá, ele só vai parar de ser atualizado. É uma pena, porque eu gostava bastante do meu Instagram. Mas tudo bem, tudo bem. A gente vai viver a vida sem aquela conta do Instagram, a gente supera com novas coisas, né? E por que eu decidi tomar a decisão de fechar todas as minhas mídias sociais desse jeito, né? Eu não gosto de pensar que eu tô desistindo de absolutamente nada, eu não gosto de me colocar nessa posição de desistir, mas eu gosto de fechar ciclos. Então, pra eu fechar um ciclo e começar um novo, eu preciso terminar tudo que eu deixei aberto pra poder filtrar e canalizar toda a minha nova energia nessas novas coisas que estão pra vir. Eu tô muito animada com a volta. Vocês vão perguntar, Camila, você tem vontade de voltar pros Estados Unidos? Vai ficar pro Brasil? Sim, eu tenho muita vontade de voltar pra Califórnia, porque eu deixei o meu coração na Califórnia, eu deixei as pessoas que eu amo, e a cidade que eu morava era maravilhosa, eu amava tudo lá, o ambiente, o que a cidade me proporcionava, o estilo de vida que a cidade me dava, é muito o estilo de vida que eu quero pra minha vida. Então sim, eu tenho muita vontade de voltar pra Califórnia, quem sabe, Deus, ainda um dia eu volto, eu só tenho 24 anos, tem muito chão ainda pra rolar. Ficar no Brasil? Por enquanto, ficarei. até a próxima oportunidade de mudar de país, ou mudar de Estado, ou, sei lá, fazer um novo intercâmbio, quem é que sabe, né? Mas no momento estou aqui, faz um mês que eu voltei, e estou na luta de procurar um emprego, estou na luta de me atualizar no mercado, estou na luta de ver o que é que o mercado tá precisando nesse momento, e tô aí, ó. Então tudo isso é energia que demanda, e eu preciso estar focada e centralizada no que eu quero pra minha vida como um todo, sabe? Não só como uma fase. Nesse último mês vieram muitos novos inscritos, sério, tipo, eu parei o canal, eu tava com 8 mil, e agora a gente já tá com mais de 9 mil inscritos, e, caraca, velho, eu tô surpresa, de verdade, então sejam muito bem-vindos os novos inscritos, sinto muito vocês que chegaram agora, quando o canal tá acabando, mas aproveitem muito todo o conteúdo que tem aqui, todo o conteúdo que teve, eu fiz com muito amor, muito carinho, é por isso que o canal tomou as dimensões que tomou, e eu acho muito gratificante isso, quando eu faço uma coisa, eu quero me doar 100%, então esse é um dos grandes motivos também do canal estar sendo finalizado nesse ciclo. Não esquece de deixar aqui o seu tema, a sua pergunta, eu vou selecionar os que tiverem mais pedidos, eu vou selecionar os comentários que tiverem mais curtidas, vamos fazer uma despedida linda, vamos fazer uma despedida cheia de gratidão e amor, como foi a criação desse canal inteiro. Eu desejo que vocês tenham um lindo 2018, que você traça seus sonhos em metas e os realize, que 2018 seja muito abençoado, iluminado, cheio de amor pra você, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!